Quer saber 5 coisas pra cortar de vez do seu orçamento e ter mais dinheiro em 2019? Então assiste o vídeo de hoje que eu vou te dar algumas dicas. A primeira coisa pra você cortar agora do seu orçamento e conseguir ter mais dinheiro pra investir ou gastar como você bem quiser em 2019 é a tarifa bancária. Os bancos cobram dos clientes uma tarifa mensal pra você utilizar alguns serviços como saque, TED, DOC, talão de crédito, entre outras coisas. Porém, de acordo com a resolução do Banco Central de número 3.919, existem alguns serviços que os bancos têm por obrigação de te oferecer de graça. Você tem direito gratuitamente, por exemplo, a 4 saques, 10 folhas de cheque, 2 transferências entre contas da mesma instituição por mês. Se você usa só isso ou até menos, não tem por que pagar pela cesta de serviços. Aliás, às vezes vale muito mais a pena pagar o TED do que a cesta. Então avalie com o seu banco a possibilidade de isentar essa tarifa e comece a pensar na possibilidade de abrir uma conta em um banco digital em 2019 que não contam com a cobrança dessas taxas. A segunda coisa pra tirar do seu orçamento de vez é assinaturas de coisas que você não utiliza ou que são indiferentes pra sua vida. Tá assinando uma revista que você não lê? Cancela. Fez um plano na academia de um ano e não foi nem na primeira semana? Cancela. Paga pra ter 300 canais na TV e só assiste Netflix? Cancela. 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 Eu sei que dá preguiça, que o pessoal enrola, que fica passando de um atendente pro outro, mas é o seu dinheiro que tá em jogo. Então chega de procrastinar e pega logo esse telefone, manda esse e-mail pedindo pra cancelar. Cancela. O terceiro item pra cortar é a anuidade do cartão de crédito. É claro que pra quem precisa gastar muito e juntar as milhas pra viajar, tem por que pagar a anuidade. Mas antes, vai lá, faz as continhas, tenta negociar e compare as anuidades e a taxa de conversão de milha. Muitas vezes tem cartão cobrando menos e dando mais milhagens aí e por preguiça você não sabe disso. Mas pra quem gasta pouco no cartão, não faz o menor sentido pagar anuidade. Se você quiser conhecer algumas alternativas de cartão de crédito que não cobram essa tarifa, eu vou deixar o link na descrição dos vídeos que a gente fala sobre o Nubank e o Credit Card Zero, que são ótimas alternativas. Mas é claro que existem outros. É só buscar na internet que você vai encontrar outras opções. Ir ao shopping cansado é a pior das armadilhas. Comprar só por impulso é uma das coisas que você deve deixar de fora do seu orçamento de 2019. Uma dica é fazer listas e pesquisar na internet. Procure aí também substitutos pro que você tá precisando com seus amigos ou até mesmo na sua casa, naquele quarto que tá abandonado que você nem sabe mais o que tem dentro. Se você tem o costume de almoçar fora de casa todo santo dia, cuidado que você pode estar comprometendo seu orçamento. Já pensou em levar marmita de casa? Eu sei que dá trabalho cozinhar, eu vivo essa história. Mas montando suas refeições todos os dias, você ajuda a sua vida financeira e também come de forma mais saudável. Vocês também curtaram coisas do orçamento de 2018? Me contem aqui nos comentários que eu quero ver as dicas de vocês. Até a próxima! Cancela!